Convido agora os representantes do curta Falta de Ar, ficção do Distrito Federal com direção de Hércio Monerado. Um homem idoso com graves problemas respiratórios revisita suas memórias. Obrigado. Só uma correção, meu nome é Érico. Érico Monerado. Mas isso acontece com essa frequência. Eu estou aqui com a minha produtora, diretora de produção, Ana Maria, e estou muito feliz de ter se selecionado para o CinePE, poder passar meu filme aqui com a plateia todo grande. E eu queria dedicar essa sessão aos meus amigos aqui de Recife, e todo mundo que enfrentou chuva e o trânsito para poder estar aqui hoje. Muito obrigado e boa sessão. Obrigado.